Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, esse vídeo aqui é especial Estou jogando pela primeira vez o Lineage 2 Eu nunca joguei esse game, eu não testei ele no período de teste Não assisti vídeo, não assisti live Então cara, essa é realmente uma experiência única e primária, cara Eu nunca joguei o jogo e não tenho ideia do que vai acontecer aqui, beleza? Antes de tudo pessoal, eu conto demais com o apoio de vocês com joinhas Porque eu pretendo fazer série desse jogo aqui no canal Trazer dicas, trazer a evolução do meu personagem e tudo mais Montar uma guilda aqui com o pessoal do canal que está jogando o game também vai ser muito legal Só que eu conto com esse apoio da galera E é o seguinte pessoal, vamos colocar uma meta aqui para esse vídeo de 700 joinhas, beleza? 700 joinhas, 700 likes é a meta para esse vídeo Para que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo e que querem receber cada vez mais Além disso, teremos muita live desse game aqui lá na Cube TV Para quem ainda não conhece a Cube TV, vai no primeiro link aqui na descrição Tem um link para iOS e para Android E baixe o aplicativo da Cube TV no seu celular para você assistir as nossas lives lá, beleza? Então vamos lá, sem enrolação Estou aqui no servidor NA, o Decam N1, beleza? Que é o mais utilizado, acreditei que teríamos um SA, mas pelo que pesquisei parece que o SA ainda não teremos o SA Será apenas o América do Norte mesmo E todos os brasileiros vão jogar aqui no N1, beleza? Além disso pessoal, o seguinte, eu não sei ainda se o jogo vai ficar muito pesado no meu celular De toda forma, eu quis colocar tudo no máximo mesmo Se for para travar, vamos ver se vai travar Se travar, aí vou diminuir a qualidade Cara, tem 4 níveis de qualidade aqui Eu deixei tudo no máximo, cara Tudo no máximo Taxa de quadros Qualidade gráfica Qualidade da resolução Qualidade do canal de áudio Eu mostrei efeitos também, botei para mostrar tudo Cara, eu deixei tudo no máximo Vamos ver se vai rodar certinho Eu sei que o pessoal vai perguntar Meu aparelho celular é um Moto Z2 Play, beleza? Vamos lá então, bora clicar aqui em Vamos começar e teremos agora essa primeira experiência No Nine Age 2 Como é, rapaz? Ah, você tá me zoando Agora que eu tô nesse hype Cara, vamos ter que fazer o download de 1 giga Vamos lá fazer esse download, né pai? Finalmente pessoal, o download aqui já terminou Ele só tá criando aqui novos arquivos E agora finalmente, cara, não aguento mais esperar Eu quero jogar, velho Eu gosto muito desse estilo de jogo E vamos ver se irei jogar bem, cara Eu quero voltar logo pro meu personagem Cara, eu tô muito animado Vai, anda rápido, cara Ligeiro Eu tô agoniado, cara Tô desesperado Galera, não esquece de gankar o like Pra mais vídeos desse game aqui no canal, beleza? Dependendo do apoio Teremos vários e vários vídeos aqui pra vocês E live direto lá na Cube TV Não esquece Link aqui na descrição Pra você baixar o Cube TV no seu celular E poder assistir as nossas lives Toda noite A partir das 6 horas da noite E vai até as 10, 11 horas, beleza? E tá aí 85% Vai, ligeiro! Meu Deus do céu! Tá demorando muito, cara Eu quero jogar logo Vamos lá Aí, foi, foi Agora foi, agora foi Agora ele disparou aqui Pronto 98 Quase 99% E aí, foi? Pronto Agora foi, meu parceiro Agora foi 100% Quer dizer Ai, agora sim Foi 100% Agora vamos finalmente Poder conferir aqui o game Tá aí Posso começar agora? Agora sim Vamos começar pra valer Tá aí Vamos lá Começando Iniciando aqui a nossa jornada Gente, de novo? Não Você tá me trolando O que é isso? Aê, partiu direto 100% Me deu um susto aqui, garoto Opa Laceita que lá vem a história A resolução tá meio bugada Tá mal precisada aqui, cara Mas eu acho que vai melhorar Tá melhorando Aê, partiu In the absence of Bioworm Usurpers arose Forming loose alliances And waging war Against one another In a mindless pursuit Of power The strongest And fiercest Of these factions Belong to the followers Of Baelith The Dark Lord They believed That they could dominate Aiden Through chaos And fear They sought to establish A new empire And Baelith's name They sowed havoc Across the land Incidating conflict Amongst their enemies This lasted until the emergence of Harden A wizard whose power was second only to Baelith Baelith's name Baelith's name Baelith's name If it wasn't for Valdir A mercenary A mercenary silver light A mercenary Who resisted The army Of Baelith's name By uniting The armies Of the various Kingdoms Na escuridão, os heróis vão se levantar. A revolução começou. Ah, nós chegamos à isla de Talking Island. Será que porque deixei no máximo o celular não tá rodando? Deve ser, deve ser. Eu não posso agora mexer na configuração. A única coisa que dá pra fazer nesse momento aqui é pular. Se não tiver rodando liso, aí irei diminuir a qualidade. Bom, chegamos aqui onde eu queria, cara. Finalmente aqui pra criar o nosso personagem. Finalmente, vamos embora. E aí, pessoal, o que eu escolho? Cara, tem um humano aqui, é bacana. Tem... A elfa também. Eu tô sentindo que não tá tão liso, então acredito que terei que diminuir a qualidade. Só que agora não tem como fazer isso. Personagem feminina é bacana. Eu gosto de montar personagem feminina. Geralmente são mais rápidos. Porém, cara... Eu tô louco por ele aqui, velho. Elfo sombrio. Último... Última categoria. Última classe aqui de personagens. Tá aí. Anan. Cara, eu vou com o elfo sombrio, beleza? Pronto. Criado. Temos aqui... Estilo Guerreiro. Ladino. Deve ser pra Ladino, né? Bacana, cara. Só com uma faquinha, velho. Ele é hábil a usar um punhal ou arco. Ah, ele vai ser um arqueiro, cara. Velho, eu gosto muito de arqueiros, velho. E aqui é o quê? Místico. Causador de dano que usa magia para atacar inimigos. Cara, e aí agora, hein? Corpo a corpo. Um arqueiro. E aí, pessoal? Cara, eu não sei vocês, mas eu tô muito na dúvida entre guerreiro e Ladino, velho. A manutenção começará em 10 minutos. Você tá me zoando, velho. Vai começar a manutenção em 10 minutos? Cara, eu comecei a jogar agora. Não pode. Apareceu uma notificação na tela que vai começar a notificação. Ah, velho. Tá me zoando. Vamos logo, molecada. Vamos logo. Cara, peraí. Eu tô na dúvida ainda. Eu juro que eu tô na dúvida, velho. Eu vou com guerreiro. Eu vou com guerreiro. Apesar que gosto muito de arqueiro, cara. Gosto muitíssimo de arqueiro, velho. Que dúvida cruel. Vamos lá, guerreiro. PTA do A, B. Vou mudar aqui o lado. Opa, tem PTA também, né? C também. Ah, não. C não. C é zoado. Esse aqui eu curti. Curti o B, o B, o B. Visual do movimento. Não, não. Não combina não com o seu estilo, pai. Ae, B mais ignorante. Gostei. Gostei desse, hein? Cara, eu vou ladinho mesmo. Tô muito na dúvida, senhor. Ah, cara. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu apelido. Vamos colocar agora. Jeff Oliver, cara. Jeff Oliver. YT. Pronto. Criar personagem. Pronto. Já estamos aqui agora. Ué, cadê a roupa do meu personagem, velho? Ficou pobre. Coitado, cara. Tá só com espadinho e escudo. Caramba. Ah, dá pra criar mais aqui, velho. Ah, vamos criar agora um elfo. Já que dá pra criar dois, né? Vamos criar agora aqui um ladinho, velho. Um ladinho, velho. Um ladinho é show. Pronto. Pronto, pronto. Vamos com os dois. Ah, o nome tem que ser outro? Ah, cara. Então depois crio, velho. Depois vou criar outro personagem. Vamos lá. Vamos começar o jogo, rapá. Ó, vamos ver aqui. Muita informação na tela. Então deixa eu ver aqui. Toque aqui para aceitar esta missão, beleza? Ó, até que não tá tão pesada assim não, hein? Aqui é um bom lugar para aventureiros, blá, blá, blá. Bora ligeiro. Para ganhar experiência, faço alguns serviços para familiarizar com a área, beleza? Vamos pro Douglas. Vamos lá com o Douglas ali, rapidão. Aceitar mission. Mission aceita. Tamo indo lá. Vamos falar com o Douglas. Douglas. Será que devo diminuir a qualidade, cara? Ou não? Porque a qualidade tá muito bonita, cara. É um jogo com qualidade gráfica muito bonita. Cadê o Douglas, cara? Cadê o Douglas? É você o Douglas? Eu sou o Douglas. Você o Douglas? Eu sou o Douglas. Opa, o Douglas aqui, rapaz. Esse é o Douglas mesmo, né? É você o Douglas ou não é você o Douglas? Eu sou o Douglas. Beleza. Então vamos lá. Show de bola. Aceitar missão. Onde eu aperto aqui para dar pause? Onde eu aperto aqui para a configuração também? Eu tô meio perdido. É muita informação na tela. Vamos matar aqui os cachorros. Cachorro! Esse momento aqui, pessoal, tá indo muito no automático, beleza? Cachorro! Cachorro! Olha, olha. Agora eu decido se vou até um ponto ou não. Porém, se ficar parado, o jogo vai automaticamente. Então ele já matou o lobo que pretendia e voltou aqui para o Douglas. Pronto. Tá aí. Eu sou o Douglas. Resgatei. Vamos fazer outra missão aqui. Rapidão. Manutenção em 10 minutos Velho, zoando né Agora no momento do vídeo vai começar a manutenção Vamos adiantar isso aqui Vamos ganhar sem finalizar essa missão Beleza, beleza É bacana eles deixarem meio no automático Nesse momento, vamos matar agora aqui os Ursos vermelhos Beleza, vamos matar os vermelhos Pelo menos talvez é o urso, a outra vez ali era o Pronto, beleza Cara, não tá travando Tá rodando no máximo, isso mostra que o jogo aí Estará compatível pra muitos aparelhos Já que eu tô rodando no máximo Gravando, cara, gravando Nice Opa Level 2, isso aí, acabamos subindo De nível meu parceiro Subindo de nível, finalmente hein Tá aí, show de bola Eu quero diminuir um pouco Qualidade pra ver se iremos perder muito Ó, vou ter que diminuir por conta Por conta disso aí, ó Estamos com esse bug gráfico, cara Vamos, deixa eu ver aqui Agora onde é que posso mexer nessas configurações Pera aí Pra não Opa, recompensa Já pode equipar direto Equipado Caramba, ganhamos muito pontos Isso aí, véi Temos um título também Equipar título Nice, 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 nice Deixa eu ver aqui Onde é a configuração Tem um shopping Acho que é aqui Nesses pontinhos Configuração Beleza Vamos colocar aqui No normal Tudo no normal Agora Eita Vai ter que reiniciar o game, véi Você tá me zoando Pronto Acho que só isso aí Tá bacana Ah, beleza Eu não preciso reiniciar Agora, beleza Vamos lá Direção Minimapa ali Tá mostrando Ah, pela ponte mesmo É pela ponte mesmo Vamos lá Cara, tá dando pra jogar liso No máximo Ainda estamos no máximo Porém, o único ruim É que O trailer tá bugado No máximo Pera aí Já que tá aqui o mocegão Vou matar, né Ué O caminho não é aqui Caramba Eles são fortes, hein O objetivo não é matar esses mocegos Eu sei Mas já que batemos de frente Com eles aqui, né Pronto Vamos matar aqui Opa, corre, 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 corre Pera aí Pronto Toca aqui pra aceitar essa missão Pronto Se tocar na missão Ele já vai levar até o local Que devemos ir Então isso aí já vai facilitar um pouquinho Vamos lá ter esse objetivo Ah, era pra ter clicado antes de sair daqui Beleza Eu saio correndo que nem louco Aceitar a missão Beleza Temos uma missão secundária disponível, hein Vamos fazer daqui a pouco Ó, aqui a missão secundária Beleza Toma aqui Capitão da guarda Proteger, blá, blá, blá Bora lá Vamos proteger dos orcs aí Cadê os orcs? Vamos lá, molecada Chega descendo a moleche, hein Vamos embora Isso Cadê os outros? Meu título é discípulo do poder Simbora Cara, esse jogo Esse jogo tá me deixando muito animado, cara Abaixei aqui Mas eu acho que nem precisa, né Vamos deixar esse volume mesmo Ataquei esse orc Boa Bacana que tem um chat aqui abaixo, hein Tem um chat aqui abaixo, ó Guildas e tudo mais É muita informação que esse jogo passa Eu sei que A primeira vista assusta, cara Porque tem muita informação na tela Porém, a galera vai aprendendo aqui E compreendendo como é que funciona tudo Vamos usar essa habilidade agora aqui Peraí, peraí Droga O capitão das tropas sumiu Ele deve ter ido para o portão do porto Vamos Vamos embora Não há tempo Vai depressa Cara, eu tô indo Oxi Vem pra cá me mandar Você tá achando que você é quem? Venha não Pronto, cheguei É aqui que é a festa? Cara, eu tenho que liberar As habilidades aqui Só tô com a primeira habilidade ainda Mate Avança até a cidade Vai avançar nada Olha a galera aqui Ih, rapá Esses aqui são maiores, viu Mas tá morrendo Eita Esse é o capitão da tropa Mata Eu tô sem habilidade agora, véi Cabe de usar Vou guardar um pouquinho Peraí, peraí Pera, pera Ai meu Deus Capitão da tropa Morre meu filho Isso aí, conseguimos eliminá-lo Isso Resgatar recompensa Episódio concluído Show de bola, molecada É isso aí pessoal Galera Esse aqui foi o primeiro episódio Desse game aqui no canal Se vocês querem mais Galera, por favor Metralha Desce o dedo do like Aí vamos tentar bater 700 joinhas Nesse vídeo aqui, beleza? Lembrando que lá na Cube TV Estarei fazendo live Desse game aqui também Toda noite Estou aí fazendo live de Venglore De Arena De PUBG E agora Do Como é o nome do jogo mesmo, rapaz? Lineage 2 Revolution E conto com sua presença lá Também link pra download do aplicativo Tá na descrição E pesquisa lá por Jeff Oliver Que você vai encontrar meu canal facilmente Beleza? Obrigadão pela atenção de vocês Nos vemos na próxima Tchau! Tchau!